Quando apanhar, não se abater, ganhar e perder, faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim No fundo a gente perde, parece que o jogo é assim Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda não chegou Alguém já deu, hein? Mantenha pela crença, se a ciência não furar Pois se não tem remédio, então remédio já está Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota E enfrentar E aquele Deus prometeu, jamais faltou Na hora certa, o poder será Quem será? Quem será? Porque o mar é? Quem vai morrer? Não goste da luta E feriado o mundo sem